Essa é uma boa dica para os profissionais gesseiros, decoradores e construtores. Eu estou aqui na Gips Carton, é uma distribuidora dos produtos da Lafarge Gipson, é uma multinacional, tá certo? Então você que trabalha com gesso vai aproveitar a promoção, inclusive toda a linha de acessórios, gesso em pó, os parafusos, as canaletas e os painéis que são muito procurados. Os painéis de gesso estão fazendo por quanto? O painel Gipson 1,20 por 2,40 com 95mm de espessura Apenas R$ 4,50 por 1 metro. R$ 4,50 por 1 metro quadrado, tá? E tem os montantes também em canaletas, fabricação própria aqui, viu gente? Essa de aço galvanizado sai por quanto? Apenas R$ 0,80 por 1 metro linear. R$ 0,80 por 1 metro linear, R$ 0,80. Olha como que eles trabalham também, com toda a linha de forros, metálicos, acessórios, fabricação própria, quer dizer, o precinho aqui é de fábrica, você que tem a sua loja pode consultar o pessoal da Gips Carton. E tem os acessórios que nós mostramos, tá certo Luiz? Obrigada. Eu vou conversar agora com o nosso amigo Francisco. Eles trabalham também aqui na Gips Carton com persianas, inclusive persianas da Luxa Flex com 5 anos de garantia. Vamos dar uma ideia de preço aqui, Francisco? R$ 6,00 por 1 metro quadrado. Verticais a partir de R$ 16,00 por 1 metro quadrado. Essa de algodão, tá? Essa de algodão. E? R$ 38,00 por 1 metro quadrado. R$ 38,00 por 1 metro quadrado. E não tem frete, inclusive, para baixar da Santista. É só ligar para cá, facilita pagamento? Três vezes ou um cheque direto para cá. É muito bom, gente. Gips Carton, decoração. Aproveite, hein? Segunda, sexta, das 8h às 18h, sábado até o meio-dia. Avenida Professor Vicente Raul, 2400 Jardim Petrópolis, na altura do viaduto da Washington Luiz. Telefone? 521-622-17-246666. Anotou aí? Gips Carton. E aí? Tchau. Obrigado.